Estou aqui em frente ao Índia Gate, foi o primeiro lugar que eu vim na Índia o ano passado e agora eu voltei. Estou aqui, não lembro qual é o nome desse bairro, aqui é o trânsito. Aqui, não sei se estou passando muito rápido, tem um riozinho, que acho, não sei. Pro lado direito depois é o parlamento. E aqui estou andando os coros e olha a multidão que tem. Quando eu chegar em frente ao Índia Gate, eu ligo de novo. Aqui em frente ao Índia Gate, vou mostrar aqui. Isso parece com o Arco do Triunfo, aqui. Isso parece muito com o arco da França. Também tem uma homenagem aos mortos na guerra do Paquistão, não sei mais o que. E está esfriando. O calorão que estava durante o dia. Agora tem um vento bem gelado. Mas estou aqui para ver de novo. E quando eu vim outra vez estava fechado bem em frente. Agora está bonito. Olha aqui. Olha aqui. E ainda não está mais perto. Depois eu me coloco aqui essas bolinhas de sabão. Tem muitas por aqui. Bora ver aí. Estão vendendo alguma coisa, não quero. E deixa eu mostrar aqui. Olha as bolinhas de sabão. Olha as bolinhas de sabão. Não sei se no vídeo aparece. Agora eu perdi a vergonha de falar em frente. Eu ficava com vergonha. Agora ninguém me entende mesmo. Bulhufas do que estou falando. Então, vou tirar mais uma foto aqui. Todo mundo quer vender alguma coisa. E vou tirar mais umas fotos. Que bom que estou filmando assim. O pessoal já não precisa ficar dizendo não. Então, vou tirar umas fotos agora. O India Gate é um memorial de guerra com os nomes dos 82 mil soldados indianos. E também alguns britânicos que morreram em batalhas no período de 1914 a 1921. Estou eu de novo. Anoiteceu. Continuo aqui no India Gate. É um ponto de encontro de 20 anos. Vai no Brasil com muita foto de tudo de perto. Então, está aqui ó. Desceu. Está... Ai que vento. O cabelo. Nem sei se eu vou passar isso aqui mais. Estou tipo cheio de cheio. Cheio de cheio. Cheio de cheio. Nem sei se as horas vai. Deve ter agora umas... Cheio de cheio. Cheio de cheio. Que bom. Que bom. Então é isso. É legal. Passar aqui no India Gate. Vou colocar. E aí... Vai dar um tchau. Que interessante. Óh. Um tchau. Tchau. Agora eu vou voltar para o hotel então, já tá tarde mesmo e tem muita gente ainda chegando. O trânsito tá bem, vou mostrar aqui ó, é sábado à noite e aqui tá fervendo. Então tô indo para o hotel, tô morta de cansada. Agora sim, tchau mesmo, acho que já tem uns 10 tchau hoje. Tchau!